Fala, meninos e meninas do PC Fertz! Pessoal, é o seguinte, hoje eu comprei, resolvi comprar esse Hellblade, aí nós vamos rodar ele aqui em duas placas, com tudo no máximo que vocês estão vendo aí. Vamos rodar na 580 e na GTX 1060. O jogo é belíssimo, o jogo é simplesmente fantástico, em termos de qualidade de imagem, ele usa um Unreal Engine 4, tá pessoal? E de forma que, assim, simplesmente o jogo parece uma cena digital o tempo todo. Agora, um detalhe aqui, antes da gente de fato começar aqui, vocês já estão vendo aí, lado a lado. Do lado da GTX 1060 nós temos um driver já otimizado, O 384.94 já está rodando, teoricamente, com tudo da forma que deveria. Já do lado da AMD, com a RX 580, o driver ainda não é, de fato, otimizado para a placa de vídeo. Vocês podem perceber que a discrepância em FPS é muito grande. Honestamente, não creio que aprimoramentos de driver cheguem a fazer uma diferença tamanha ao ponto de as duas empatarem, tá pessoal? Sabemos todos, ou pelo menos o pessoal que acompanha o PCFact já deve saber, que NVIDIA tem sim um caso de amor com jogos em Unreal Engine. E estamos aqui vendo mais um caso. O jogo é belíssimo e tem, claro, uma prioridade na hora de fazer as suas execuções de tarefas em CUDA Cores. Apesar de tudo isso, no final do vídeo, vocês vão ver aí a média de FPS, quedas e quedas bruscas. Vão ver também o uso do sistema, quanto que em média de memória RAM foi utilizado, quanto que em média de memória de vídeo foi utilizado e a memória dinâmica. Além disso, pessoal, a gente ainda vai ter uma surpresa muito interessante na parte do gerenciamento de threads. Eu gostaria que vocês vissem ao final do vídeo. Aos 5h52min, para que a gente possa analisar os graus. Por enquanto, fique aí com essas belíssimas imagens e é um jogo que realmente promete não só belos gráficos, como uma bela história. No gameplay, a gente já não pode falar muito. A Ninja Blade é acostumada a fazer alguns jogos que, de fato, não prezam por uma gameplay maravilhosa. Mas o próprio marketing do jogo já vem dizendo. O foco aqui é a narrativa e os gráficos. A gente se encontra no final do vídeo para comentar alguns dados. A gente se encontra no final do vídeo para comentar alguns dados. Os dados não sempre ficam aqui. Isso não é um lugar de restar. Eu não posso fazer isso. Volve-se, volve-se. Eles vão fazer isso para você. Você pode ver? Você pode ver? Eles vão fazer isso para você. Feio. Eles estãoionei. Então. Você pode ver? Eles estão darkest. Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Ninguém está assistindo. Você tem a thirds para a luz. Pode ver. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness... It just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. She can't get you. Well, conforme prometido no início do vídeo, a gente volta aqui para fazer alguns comentários sobre a performance e alguns dados que a gente coletou desse gameplay que vocês viram. Lembrando que, por parte da AMD, foi capturado tudo pelo Relive, Radeon Relive. E por parte da NVIDIA foi tudo capturado no NVIDIA Share. O resultado aqui, como já visto no vídeo, é de fato uma discrepância grande de 13 FPS entre a 1.060 AMP, que nós temos aqui, e a Power Color RX 580 Red Devil. Entretanto, o frame time em qualquer uma das duas placas foi muito bom. As quedas e quedas bruscas são muito próximas da média de FPS, portanto você vai sentir pouca defasagem, pouca discrepância, e no fim das contas, o gameplay vai ser muito fluido nesse game. Já partindo aqui para a parte de uso de sistema, nós temos aqui um uso médio de memória RAM abaixo dos outros gigas, um uso excelente, assim como um uso médio de 2.4 a 2.6 gigas de memória de vídeo, e a memória dinâmica em NVIDIA, interessantemente, registrou como zero. E por fim, pessoal, nós temos aqui o gerenciamento de threads, e aqui ocorre algo interessantíssimo a nível de estudo de drivers, a nível de estudo histórico. Nós temos pela primeira vez um gerenciamento de threads em que a AMD conseguiu um gerenciamento excelente, o máximo utilizado de threads no 7.700K, foram 25,9% no mais utilizado, e 15,9% no menos utilizado, enquanto que na NVIDIA, 54,4% no mais utilizado, e 8,6% no menos utilizado. Então, de fato, é uma diferença muito grande, e que não é característico dos drivers da NVIDIA, assim como não é característico dos drivers da AMD. E aí você até poderia perguntar, Marcos, você não se enganou ou não, pessoal? Quando eu vi esses dados, eu também me surpreendi, fiz questão de averiguar várias vezes os arquivos, verifiquei lá que no log do driver que tem o mau gerenciamento de threads, tinha lá recursos como SLI, esse tipo de coisa, que realmente só em NVIDIA que vai estar sendo monitorado. Então, realmente, os dados estão corretos. Vamos ver se talvez algum driver update, alguma coisa assim, algum bug fix, vem alguma coisa melhorando isso daí. Mas, dois detalhes. Pela primeira vez, eu vi um gerenciamento de threads que pode ser justamente um avanço incrível para a AMD em termos de driver, que até o momento os drivers da AMD tinham essa tremenda dificuldade, e ao mesmo tempo parece até um retrocesso para a NVIDIA, que eu creio que seja resultado de algum trabalho mal feito nesse driver. Vamos ver se nos próximos isso melhora. A gente está pensando em fazer um vídeo a respeito desse jogo, fazendo um teste gigantesco, e a gente pode trabalhar em cima disso daqui a um tempo. Ok, pessoal? Obrigado por ficarem até aqui, e até a próxima.